E aí, galera, beleza? Aqui é o Tio Zero e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo gostoso, daquele jeito maravilhoso, que vocês gostam aqui desse canal maravilhoso. Muito obrigado a todo mundo que tem vindo aqui no canal, muito obrigado aos novos seguidores inscritos e não esquece de ativar o sininho sempre aqui nesse canal, tá bom? Lembrando que tudo que eu falo nesse vídeo aqui é minha opinião, ok? Minha opinião, opinião do zerão, tá? E, obviamente, todas as pessoas que eu mencionar, tudo que tiver sido falado no vídeo, vai ter links na descrição pra vocês conhecerem, acessarem, enfim, tudo mais. Enfim, vídeo análise definitivo da BGS 2023. Sim, esse vídeo aqui é um vídeo em análise que eu tô fazendo, já pensei em fazer. O nosso queridíssimo editorzão aí, ele já tá ligado, que eu já falei com ele, que eu já tava com vontade de falar sobre esse vídeo. E é hoje que eu vou dar a minha opinião sincera pra você que, ah, pensando ainda, pô, porque eu não fui na BGS, perdi, será que eu perdi, será que valeu a pena? Será que a BGS mudou, a BBS é a mesma coisa que sempre foi, que não é, enfim, o que aconteceu com a BGS? Enfim, hoje é o dia pra você tirar suas dúvidas. E, obviamente, eu queria começar esse vídeo não só agradecendo a Brasil Game Show, mas também a nossa queridíssima Creators by Husky. É uma empresa maravilhosa. Eles estavam com um stand muito lindo na BGS, com atividades, premiações, interação com a galera. Todo mundo que foi lá saiu com algum brinde. Teve roleta, teve sorteio de PlayStation 5, teve pessoas que foram lá, um dia de BGS saíram com PlayStation 5. Teve sorteios, teve campeonato de valorante no stand da Creators by Husky, que tava premiando mil reais de hora em hora. Vocês sabem o que é isso? Teve premiação em dinheiro. Você vai pra BGS, entra num torneio lá, rapidão, que eles estavam montando lá, um mata-mata, e você voltava pra casa com mil reais, cara. É, mano, incrível, tá? Fora as outras sacolinhas de prêmio, botão, teve Funko, teve um quiz lá, muito legal, inclusive, que a nossa queridíssima Bubz ganhou lá, inclusive. Eu tava filmando ela e ela ganhou, é, o quiz ganhou o Funko do Naruto. Muito bom, tive perguntas e respostas gerais, bem legal. Então, meus parabéns a toda a equipe da Creators by Husky. Foi a primeira BGS que eles vieram, primeiro evento que eles foram presencialmente como stand e como equipe. Estão de parabéns, arrasaram, mandaram muito bem. A galera que montou o stand, organizou, que organizou as atividades, a interação com a galera. Tinha várias pessoas da Creators by Husky lá, ajudando a galera, tirando dúvidas, enfim, explicando o que era, de fato, a Creators by Husky. E você que ainda não sabe o que é, Zerão é parceiro deles. Creators by Husky nasceu pra facilitar a vida de você que recebe dinheiro de fora. É um intermediário excelente. Ao invés de você pagar pra uma empresa, por exemplo, como o PayPal, como qualquer Pioneer, como qualquer outra empresa que tem por aí, que absorve o seu dinheiro, juros, demora 3, 4 dias pra te mandar o dinheiro, a Creators by Husky, ela facilita, é uma facilitadora. Você vai poder receber dinheiro de fora, sistema de afiliados, AliExpress, Amazon. Se você vende na Shopee, não importa de onde você é. Se você recebe Google AdSense, se você tem site, se você ganha dinheiro do canal do YouTube, do Facebook, da Twitch, Trovo, não importa. Se você traz dinheiro de fora do país e recebe em dólar, a Creators by Husky, ela entra como intermediária. Então, uma intermediária excelente. Eles fazem esse câmbio de receber o dinheiro e mandar pra você em um dia útil. Um dia útil. Produção, bota na tela aí a imagem que eu recebendo seis e pouca da manhã e depois, daqui a dois, três minutos, pum, Creators by Husky me avisando que o meu dinheiro tava a caminho já. Nesse mesmo dia, eu recebi o dinheiro na minha conta aí por volta das dez horas da manhã. Então, isso tudo com 1% de juros apenas. Então, você pode criar sua conta agora de graça, mesmo que você esteja ainda pensando em fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro de fora. Já deixa sua conta criada pra garantir o seu bônus. Você ganha bônus cashback lá no aplicativo da Nomad também e você também ganha sua primeira transferência sem juros. Então, por favor, link na descrição, produção, tá? Creators by Husky, mandando muito bem. Fora o pessoal da Nuvem que tava lá também no stand. O stand deles tava muito bonito, muito lindo. E eles fizeram atividades legais, deram brindes, deram um monte de coisa. E tinha um monte de banner espalhado lá, colado nas paredes do stand, com jogos em promoção. Que você chegava lá, passava o QR Code e comprava o jogo. Tinha jogo lá que tava... Tinha jogo que o valor do jogo era 300 e pouco. E lá no stand da Nuvem tava 100 e pouco. Então, assim, eram descontos relativamente expressivos que tinha lá no stand da Nuvem. Então, promoveram também encontro com os streamers, deram espaço para criadores de conteúdo e streamers pequenos experimentarem o que é ter um meet and greet. O que é aparecer no palco, o que é sentar num palco de evento e dar a sua opinião e passar um pouco a sua experiência. Então, Nuvem, vocês estão de parabéns aí por promover isso, tá bom? Aos criadores de conteúdo e por ser essa empresa que constantemente tá tentando melhorar e tornar os jogos mais acessíveis pra galera aí com promoções. A Nuvem tem de tudo, tem gift card, são parceiros da Nintendo, tem gift card tanto de Xbox quanto de Playstation. Então, assim, não existe desculpa pra você não comprar na Nuvem. Ao invés de você comprar em qualquer outro lugar mais caro, você compra na Nuvem. E, obviamente, o Zer é parceiro da Nuvem, tem links na descrição, compra pelo link do Zerão pra fortalecer. E, ainda mais uma coisa, a Nuvem tá com o sistema de afiliado. Agora você, não importa o seu tamanho, não importa o que você faça. Seja você criador de games, ou seja você apenas logista, não importa se você tem site, não importa se você tem site de beleza, moda, maquiagem, não importa. Você sabe que agora você pode ter o link da Nuvem Coop. E também estão fazendo isso, isso é muito legal. O link de afiliado da Nuvem é pra qualquer pessoa, lembrando que só precisa ser mal de 18 anos. Você vai lá, se cadastra bonitinho, pega o link lá de um jogo, você pode divulgar onde você quiser. E a pessoa que comprar, você ganha uma porcentagem. E, pra você receber mais rápido essa porcentagem, você vai lá e cadastra também na Creators by Hustle, pra você receber esse dinheiro mais rápido. Então, tá vendo como tudo se comunica? Então, agradecimentos especiais aí, essas empresas maravilhosas. Muito obrigado! Bom, família, a gente começou tranquilo, né? É, profissão? A gente começou tranquilo esse vídeo, num clima bem legal. Você que tá vendo esse vídeo até agora, você deve estar assim, Caralho, Zer, você não viu nenhum análise de crítica da BGS, você está feliz agradecendo todo mundo e tudo mais. Então, gente, nem tudo são flores, né? Vamos começar falando aqui, eu separei uma colinha aqui, separei alguns tópicos muito importantes. Vamos falar uma coisa sobre divisão e mapas, tá? Bom, a BGS, desde que eu comecei aí na BGS, eles já tinham, com esse planejamento, esse planejamento, hoje em dia, ele evoluiu bastante, né? A BGS, ela se divide em ruas e alamedas e avenidas, o que dá uma... Facilita um pouco a sua navegação no evento, sua localização pelo mapa ajuda bastante. Isso é um ponto bom, né? A BGS, a organização do evento sabe espalhar bem os estandes, tem áreas relacionadas a games indie, tem áreas de lançamentos, tem áreas de grandes empresas, grandes marcas, tem área de comida, né? Lá aquela praça de alimentação, a praça de alimentação estava bem mais organizada esse ano, de fato, com lojas e quiosques em volta, né? E mesas ao centro. Ficou bem interessante esse sistema. Ficava lá próximo da área indie. Um ponto negativo que eu posso dar pra você em relação à divisão é que eu acho que a área indie da BGS deveria receber mais atenção e mais espaço. A área indie da BGS era um corredor infernal. Eu entendo que o desenvolvedor independente, ele não tem grana pra poder pagar chão. E na BGS, eles vendem chão. Eles vendem um metro quadrado do stand, ó, espaço é esse. Se quiser comprar, paga, entendeu? Mas eu acho que os desenvolvedores do evento, os organizadores do evento, deveriam separar e ter a consciência de aumentar um pouco mais o espaçamento da área indie. É um corredor absurdo. E tipo assim, os desenvolvedores indie, eles têm os cinco dias de evento que tem, eles precisam atrair as pessoas e fazer com que as pessoas joguem os seus jogos e experimente. Gente, olha, eu sou um desenvolvedor indie, eu estou com um jogo aqui, eu quero que você pare aqui na frente do meu stand pra poder jogar o meu jogo. Como é que o desenvolvedor vai pedir pra duas, três pessoas pararem na frente do stand se a porra do lugar é um corredor que passa uma pessoa pra ir e uma pessoa pra voltar? Vocês entenderam? Já visualizaram o problema? A área indie é um corredor pra ir e um corredor pra voltar, entendeu? Pense na visão assim, uma feirinha, entendeu? Várias barraquinhas, um corredor no meio. E nesse corredor, uma galera vai e uma galera volta. Como é que você para ali no meio pra poder experimentar um jogo pra dar atenção? O que custa para os desenvolvedores isso? Tudo! Porque, caraca, se eles têm cinco dias pra poder mostrar pro público os jogos e atrair a atenção da galera, olha, gente, esse aqui é o meu produto, né? Conheça e tal. Porque muitos desenvolvedorezinhos, eles precisam, são startups e precisam desse dinheiro que entra no acesso antecipado. Muita gente vai lá, compra o jogo no acesso antecipado porque gostou e comprou a ideia. E eles, com esse dinheiro, eles conseguem aplicar mais e investir no produto. Então, atenção, BGS. Vamos dar um pouco mais de atenção aos desenvolvedores indie? Eu acho que isso é muito importante, tá? A Brasil Game Show, como o nome já disse, é um evento de games, tá? E o cenário de desenvolvimento de jogos do Brasil é um cenário extremamente pobre, é extremamente largado, sem investimento expressivo. Os desenvolvedores indies, eles, basicamente, fazem tudo por conta própria. São poucas as empresas, são poucos os empresários que ainda dão atenção ao desenvolvimento de games do Brasil. A gente tem aí estúdios de sucesso, né? Tipo, aquele jogo lá, Horizon Chase, lá, ele fez muito sucesso, lançou a versão 2 agora. Nós temos aí a nossa queridíssima Pulsatrix Studios, que arrebentou no cenário internacional com o Fobia. Eu lembro que quando eu fiz o Fobia, quando eu fiz o review do Fobia, eu recebi o acesso antecipado. Então, muito obrigado, galera, da Pulsatrix. Eu conheci o Fobia na BGS, na área indie, tá? Quero deixar claro isso pra vocês. Conheci o Fobia na BGS, na área indie, conheci eles lá, a Pulsatrix, naquele corredorzinho lá. E quando eu fiz o review, a análise do Fobia, tinham muitos, muitos, muitos viewers que eram de outro país que vinham tirar dúvidas sobre a nossa cultura. Tipo assim, gente, isso aí, se lugar existe, onde que fica isso no mapa? Eu quero ver... Vocês têm noção quão importante isso é pro cenário brasileiro? Ser reconhecido internacionalmente como desenvolvedor de jogo expressivo? Começa tudo lá, na área indie da BGS. Então, atenção, Brasil Game Show. Vamos dar mais atenção à parte dos indies, tá? Que é uma parte de extrema importância no nosso cenário de games brasileiro. Bom, tirando esse fato da área indie, pra mim, que foi bem ruim, né? No geral, as divisões estavam legais, mas sempre quando eu falo pra vocês de divisões, eu já falei isso aqui em outros vídeos, já falei isso em outros reviews que eu fiz dos anos de BGS, eu sempre comento que a área de circulação de BGS é difícil, né? Isso é muito mais por conta da nossa sociedade, da nossa cabeça, da nossa cultura, de povo latino. A gente gosta de aglomeração, a gente gosta... O povo latino é assim, né? Se você for comparar, por exemplo, a Brasil Game Show com a Tóquio Game Show, você vê que, se você comparar, colocar os dois lado a lado, a parte de circulação de massa, você vê que na Tóquio Game Show, as pessoas circulam de forma muito mais orgânica e fluida, né? O brasileiro, ele para, se abraça, beija, não sei o quê, abraça o amigo, vai lá, para, grita, ei, ei, não sei o quê. Então, o brasileiro gosta mais disso, então é muito da nossa cultura. Só que, um ponto ruim da nossa cultura é um pouco da falta de bom senso, tá? Isso é enraizado da nossa cultura brasileira, o brasileiro é meio assim mesmo, nem todo mundo é assim, tá, gente? Eu não quero generalizar isso, mas boa parte das pessoas que tem por aí são pessoas que acabam não tendo bom senso, né? Elas pensam muito no que elas estão fazendo, mas não para, tipo assim, eu parei aqui no corredor, no momento que eu parei no corredor, eu estou atrapalhando quem está vindo atrás de mim. Esse tipo de pensamento nem todo mundo tem. Algumas pessoas já param a olhada para trás e vira de lado para já abrir passagem, né? Só que nem todo mundo é assim. E na BGS, um problema que eu vi, principalmente no sábado, que é o dia com o maior pico de público, né? Sábado e domingo são os dias com o maior pico de público, então isso, para mim, foi um ponto ruim. A circulação da BGS não é boa ainda, tá? Não tem um organograma de fluxo, eu acho que seria muito interessante. Fica com uma dica aí dos desenvolvedores da BGS. Sinalização de chão, de sinalização de faixa de chão. Como assim, Zero? O que você está querendo dizer? É muito fácil você comparar a... Se a BGS tem um sistema de ruas e avenidas, entendeu? Existe a Avenida A, Rua Alameda B, não sei o quê. Seria muito, muito conveniente aos desenvolvedores colocarem essa orientação no chão. Justamente para que as pessoas raciocinassem como um carro, por exemplo. Se a gente tem a faixa da direita em que as pessoas vão e a faixa da esquerda em que a pessoa vem, isso já iria ajudar muito. Simplesmente dando a intuição para a pessoa que, ó, você quer ir, você fica aqui, entendeu? É basicamente isso que eu estou querendo dizer. Isso ajudaria um pouco. Eu sei que pode parecer bobo isso, né? Pô, você está querendo dizer que se tiver sinalização no chão, as pessoas vão seguir a sinalização no chão? Grande parte vai. Grande parte só precisa de um norte. Pode ser um pouco grosseiro o que eu vou falar. Mas quando você tem essa massa de pessoas, é igual você levar gado, por exemplo. Sabe, gado. É a mesma coisa. Se você tem um monte de gente, o que você faz? Se você dá um norte para as pessoas irem, elas vão saber onde vão. Então, tipo assim, se a maioria das pessoas vai andar numa direção, a galera de trás vai junto, entendeu? Esse efeito manada é bem comum quando a gente tem controle de massa. Eu falo para vocês com conhecimento de causa. Sabe que fizeram... Eu fui militar durante oito anos do Exército Brasileiro. Já fui das Forças de Paz do Haiti. Eu sou veterano do Buenazul. Então, eu falo para vocês. Já trabalhei na polícia. Então, eu falo para vocês que esse tipo de coisa, a gente aprende lá, né? Essa orientação de público, a gente aprende lá. Se tiver algum militar me vendo agora, ele vai confirmar isso no chat aí. Que é bem comum, se a gente tiver uma orientação visual, mais uma orientação que é o outro ponto que eu quero adicionar aqui ao nosso tópico de divisão, é se tivesse profissionais da BGS lá, com colete e simplesmente só para incentivar a galera a andar no local que tem que andar, vir no local que tem que vir e, obviamente, as pessoas que param na frente dos estandes lá, né? Tentar controlar um pouco mais isso. Porque tem horas que o estande, ele lota um ponto que atrapalha a circulação. Isso aí cria um nó ali de pessoas e fica absurdamente horrível para circular. Justamente nesse tópico que eu falei agora, que ele afeta diretamente, o próximo tópico que eu quero falar que é a acessibilidade. Eu acho que em pleno 2023, né? A gente está aí prestes a ir para a Lua, né? Daqui a pouco a gente vai ter uma missão da NASA, a gente vai para a Lua, vai colonizar a Lua e já está previsto em 2024 a gente ir para a Lua, tá? Então, cara, daqui a pouco a gente está indo para a Marte e é inadmissível eu ter que vir aqui em um vídeo e colocar pontos negativos de acessibilidade. É ilógico isso. É impalpável isso, né? Ao meu ver, ter um evento que é considerado o maior evento de games da América Latina, ter pontos negativos de acessibilidade. Bom, eu tenho dois tópicos aqui para falar para vocês. O primeiro tópico, como profissional de arquitetura, trabalhei com arquitetura, eu estudei arquitetura e eu tenho conhecimento, eu sei que eu estou afastado, mas eu tenho conhecimento da NBR 9050. É uma coisa que está à base. Se você vai construir qualquer coisa nesse país, tá? Qualquer coisa em território nacional, você tem que conferir e fazer com que a NBR 9050 caminhe junto com o projeto. Não importa o que seja, se for uma barraquinha na praia, uma barraquinha na praça, se você for fazer qualquer coisa, se você for abrir um todo na praça, você tem que seguir a NBR 9050, que são as normas de acessibilidade, tá? As normas de acessibilidade, elas existem para que as estruturas atendam às necessidades de acessibilidade de qualquer pessoa. Eu não estou falando só da pessoa com deficiência, tá? Eu quero que vocês botem isso na cabeça. A acessibilidade, o nome já fala para o si próprio, ela tem que ser acessível para qualquer pessoa, toda e qualquer pessoa. É como se você fizesse um corredor, e esse corredor, ele tem que ser acessível para todo mundo, para o cadeirante, para o deficiente visual, auditivo, para qualquer pessoa. Para o obeso, não importa. É para atender qualquer pessoa, entendeu? Se você tem uma porta de um estabelecimento, e essa porta desse estabelecimento, ela tem que atender a NBR 9050. Ela precisa atender às normas de acessibilidade para qualquer pessoa. É isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Bom, dado o primeiro ponto, que é o que eu falo para vocês, como profissional que fui da área, eu vi pontos perigosos de acessibilidade. Principalmente, não vi nenhum tipo de orientação para pessoa com deficiência visual, tá? Por exemplo, uma pessoa que usaria uma bengala para poder se locomover com o contato, né? Que tem aquelas faixas emborrachadas, lá não tinha isso. Então, uma pessoa não conseguiria andar lá dentro, né? Ah, Zero, o evento de games, como é que uma pessoa que não enxerga vai ver? Mano, isso aí é ilógico você pensar. Se você pensou nisso, você já não dá errado. Não existe isso. O evento deveria ser acessível para qualquer pessoa. A pessoa com deficiência visual, ela escuta, entendeu? Ela quer estar ali no meio também. Ela quer escutar. Ela quer escutar a pessoa que ela escuta no YouTube. Sabe essa pessoa que você paga aí um dinheirão para poder ir lá na BGS, viajar da sua cidade até lá para poder ver algum influenciador, algum youtuber, alguma pessoa que você vê na internet, que você escuta na internet, que você conhece, que você já ouviu falar? Não importa. Quando você vai até lá, a pessoa que não enxerga ou tem algum tipo de nível de dificuldade visual, ela, basicamente, ela também quer. Ela também quer ouvir, entendeu? Ela também quer ouvir, sei lá, o Rodrigo Góes lá, falar fake Nery lá ao vivo. Ela quer ouvir essa merda, entendeu? Então, o que custa o evento se adequar a isso, né? O que custa o evento colocar a faixa sinalizadora lá, a faixa guia, para a pessoa com deficiência visual andar lá, entendeu? E não seria difícil fazer isso, né? Separar as alamedas e colocar a faixa guia para a pessoa andar lá. Simplesmente isso. Só andar. A pessoa só quer andar lá. Não custava nada. Outro ponto negativo que eu vi são alguns estandes que tinham degrauzinhos, inclusive, foi observado aqui para a nossa amiga que eu vou mencionar agora. Bom, eu trouxe um relato aqui de uma pessoa, tá? Que gosto muito das lives dela. Conheci ela fazendo stream das nossas parcerias. A gente é parceiro nuvem também. Então, ela é minha parceira de nuvem. Também conheci ela também no estande da Red Dragon. Então, enfim, é uma pessoa muito legal. Tenho certeza que vocês vão... Caso vocês queiram conhecer, o link do canal dela vai estar na descrição, tá? Que é a nossa queridíssima Pond Mandy, tá? A Mandy, ela é uma pessoa incrível e ela trouxe para mim aqui... Eu pedi para ela me passar pelo ponto de vista de quem faz uso direto, né? Quem precisa diretamente, né? E que, obviamente, é quem mais sofre com a ausência de acessibilidade, tá bom? Ela pediu... Eu pedi para ela um relato aqui do que ela tinha achado, alguns pontos, né? Então, eu queria começar já essa parte aqui desse nosso tópico de acessibilidade da BGS. Agradecer a ela. Muito obrigado, minha queridíssima Mandy, tá? Eu conheci ela lá. Acabei não encontrando ela de novo porque eu queria tirar uma foto. Não consegui encontrá-la de novo. Foi difícil, né? A gente se encontrou, por acaso, lá no estande da nuvem. Mas, obrigado, Mandy, por essa força. Inclusive, o canal dela vai estar na descrição. Por favor, vão lá visitar um follow lá. Fala assim, caraca, conheci você pelo zerão lá no vídeo da BGS, enfim. Bom, eu vou ler aqui, tá? Exatamente o que ela falou, para não falar de forma interpretativa. Assim, vou ler exatamente o que ela me disse. Bom, gente, segundo a Mandy aqui, o acesso principal do evento, segundo ela, foi extremamente fácil e rápido. Ela não pegou fila alguma. E a galera foi super solícita lá, tanto na entrada quanto na saída do evento. Então, um ponto positivo aí, né? Para a BGS, sim. É um ponto positivo. A entrada da BGS é uma entrada muito acessível mesmo, tá? É muito boa, tem rampa de acesso, tem corrimão, tem faixa de guia para deficiente visual também. Temos, inclusive, pessoas que trabalham na BGS, cadeirantes que ficam na porta lá também. Então, é bem legal isso, é bem interessante. Acesso aos estandes. Em todos os estandes que ela foi, ela falou aqui, ó. Em todos os estandes que eu fui, tinha rampinha de acesso. Só o leve degrau que talvez atrapalhe cadeiras motorizadas. E os seguranças, o pessoal do estandes, abriam caminho a todo momento para eu ter a melhor experiência. Mas tem que chegar até eles para conseguir entrar. Alguns palcos tinham degrau, o que pode dificultar algumas experiências. E todos os estandes que possuíam jogos com volantes não eram acessíveis para cadeirantes por ter aquela cadeira própria. Então, isso aqui é um ponto, dois pontos aqui que ela falou. Ela até conseguia, né, chegar no estandes. Só que ela só conseguia entrar no estandes quando ela conseguia chegar na nossa segurança. Então, ela teria que vencer o público, né, a galera que estava, né, solta pelo evento na frente do estandes. Ela vê o segurança, conseguir se comunicar com o segurança e o segurança permitir que ela entre, oriente ela onde é que está, a rampa e tudo mais, né. Abra aquela guia aqui, ó, umas faixinhas que bloqueiam, né. Isso é um ponto, né, que ela falou que só conseguia entrar no estandes quando conseguia falar com o segurança. O que eu acho errado. O estandes tem que ter acessibilidade livre para seja a pessoa quiser entrar ou não sozinha. Entendeu? Basicamente isso. O outro ponto aqui que ela falou é que alguns estandes que possuem um jogo com volante não eram acessíveis às cadeirantes. Pô, foi o que eu falei, né. A gente está em 2023, a gente vai para a Lua. Em breve, segundo o Elon Musk, a gente vai para a Marte de 2026. E a gente não tem um estande que tenha montado um cockpit para cadeirantes. Por quê? Não sei. Porque o volante, ele tem. O jogo tem sistema de acessibilidade, né. O jogo tem. Tem acelerador automático. Tem acelerador pela borboleta, né. Tem acelerador, enfim. Tem diversas formas de você adaptar qualquer jogo hoje em dia para a acessibilidade, né. Não fizeram porque simplesmente não lembraram disso, né. Porque não vou falar que não quiseram porque eu vou acreditar que não. Mas não fizeram porque não lembraram. Se não lembraram, não se preocuparam com isso. Então, ponto negativo. Poderiam sim ter colocado lá cockpits para cadeirantes. Inclusive, eu queria enfatizar isso um ponto positivo. Porque na GameXP tinha um circuito lá de kart. Que um circuito de kart tinha kart adaptado para cadeirantes, né. Qualquer cadeirante. Não importava, né. Eles tinham kart motorizados lá, elétricos, muito legais, adaptados. Então, qualquer pessoa tinha a possibilidade de vivenciar a experiência de andar de kart no circuito lá de Crash Bandicoot. Então, é ponto positivíssimo para a GameXP nesse ponto, tá. Então, pô, BGS. Segundo ela aqui, ela continua. A circulação do evento foi um pouco complicada. Mais por pessoas sem respeito e pela quantidade do que qualquer outra coisa. Mas deu para circular. Como eu falei para vocês, o lance da muvuca, né. Da nossa sociedade com um pouco de falta de bom senso. A Mandy, ela pontua essa parte aqui. Bem interessante falar isso. Porque, como eu falei, se a gente tivesse orientação visual no chão para que as pessoas soubessem qual é o fluxo que vai, qual é o fluxo que vem, isso já ajudaria, né. Algumas mensagens no chão, como a atenção, acessibilidade, né. Algumas faixas tentando indicar as pessoas para prestar atenção, né. As pessoas com cadeira de roda que estejam andando, né. Cadeirantes indo e vindo pelo evento. Enfim, é mais uma questão de bom senso e também um pouco de preocupação com o evento. E se a gente tivesse profissionais da BGS espalhados pelo evento lá, tentando dar uma, né. Tipo, vem galera, vem para cá, vamos embora. Vamos andar, para cá anda. Atenção, cuidado com o cadeirante. Vem, vem, abre espaço. Se tivesse mais isso, ela não ia estar dizendo pelo ponto de vista dela. E realmente foi um pouco difícil circular pelo evento. Ela continua aqui sobre os banheiros, né. O único problema que eu tive em relação aos banheiros, geralmente em eventos de rodoviária. Ela bota o seguinte, geralmente em eventos, rodoviária e etc, eles disponibilizam alguém com a chave do banheiro para manter o local fechado e abrir apenas para quem realmente necessita. O que? Realmente acontece isso. Fica um profissional, por exemplo, geralmente é um profissional da limpeza que fica lá. Eles fazem revezamento, né, do banheiro. E aí esse profissional, ele detém a chave que dá acesso ao banheiro acessível, né. O banheiro que tem toda a adaptação seguindo a norma da 9050. E ela coloca aqui que na BGS não teve isso. E das vezes que ela foi ao banheiro, além de ter gente que estava ali furando fila do principal, ou seja, do banheiro principal, pegou todos eles em estado deplorável de sujo. O banheiro adaptado tem várias barras de apoio. E óbvio que precisamos sentar no vaso para fazer necessidades, pois não dá para agachar. Então vaso e barra suja é um negócio que não dá para ter. É preciso um mínimo de higiene além da acessibilidade. Então ela dá mais uma beliscada na BGS aqui em relação à acessibilidade, principalmente pela manutenção dos banheiros. Seleção ao BGS! O banheiro que atende as normas de acessibilidade, esse banheiro, ele é de uso exclusivo a quem necessita dessas adaptações. Não é um banheiro que tem que estar lá aberto para que as pessoas acessem. Qualquer pessoa entre lá e suja o banheiro. Não existe isso. Não existe de forma alguma isso, tá? Isso aí é inadmissível, entendeu? Inadmissível. Como eu falei, a nossa população precisa evoluir drasticamente em relação ao bom senso. Isso é uma coisa enraizada ainda, que eu ainda torço para estar vivo neste planeta, nesta dimensão, tá? Nesta vida ainda, nessa encarnação, para poder ver as pessoas terem o bom senso. De ver, por exemplo, um banheiro que não é para ela usar, aberto, e ela falar assim, porra, eu estou na fila, eu não vou lá, não vou, e ponto final, entendeu? Ainda por cima, não limpar, às vezes, enfim, é uma série de problemas aí, totalmente voltado à falta de bom senso. E BGS, porra, 2023 já, BGS. Como que não tem um profissional fazendo revezamento lá, né? É inadmissível não ter um profissional fazendo revezamento lá dentro, profissional de limpeza fazendo revezamento lá dentro da BGS, não tem porquê. A BGS, ela é um evento muito grande, tá? É que gera empregos, isso é muito bom para toda e qualquer área, tá? Desde o profissional de montagem, até o profissional técnico, até o profissional especializado, organizador de eventos, CEO, todo mundo consegue emprego, logista, arrumador de coisa, carregador de coisa, desempacotador de coisa, até o profissional de limpeza, não importa. Pintura, todo mundo consegue emprego com a BGS. Então, é um evento que sim gera emprego e, porra, BGS, mas isso é questão de organizar. É você organizar um sistema de revezamento lá para que sempre tenha um profissional lá, né? Economizar dinheiro com o profissional de limpeza, porra, eu não acredito que isso esteja acontecendo, né? Então, segundo o relato da nossa queridíssima Mandy, ponto negativo para você, viu, BGS? Lamentável, hein? Se vocês quiserem conhecer o trabalho da Mandy, obviamente, assistir a live dela lá, segue lá, diz que veio pelo zerão. A Mandy é uma pessoa muito legal, o link vai estar na descrição aí. O outro ponto que eu quero colocar aqui, né, somando isso que a Mandy falou sobre acessibilidade, são os acessos externos ao evento. Em relação aos eventos passados, que eu comecei na BGS desde 2016, foi a minha primeira BGS, que eu fui como passaporte, né? Eu comprei o passaporte prêmio, que dá direito a todos os dias. E desde 2016 em diante, né, em 2017, eu fui como influenciador, como streamer, né? Graças a vocês, obviamente, que a gente cada vez mais vai conseguindo acessar os eventos para poder cobrir e trazer aqui para vocês. A BGS evoluiu drasticamente. É uma evolução absurdamente drástica, tá? Por mais que existe uma retenção de trânsito, hoje, esse evento, eu posso dizer para vocês, me digam aí nos comentários se eu estou errado, me digam nos comentários se vocês lembram de coisas diferentes. Mas, desde que eu comecei a ir na BGS, essa BGS foi a que teve o fluxo de trânsito mais organizado de todos os tempos. Então, muito bom isso. Principalmente para a equipe da polícia, da CET, da galera lá que... Bom, eu sou carioca, não lembro o nome de todas as forças de atuação no trânsito, porque lá no Rio de Janeiro é só PM e Guarda Municipal. Então, aqui em São Paulo, eu sei que tem duas ou três forças de ação aí. Então, parabéns. O evento estava bem policiado, tá? Muitas seguranças no evento. Polícia em volta do evento. Tinha galera lá de trânsito, organizando trânsito, não deixando ninguém parar. Tinha, de um lado da rua tinha táxi, do outro lado tinha Uber. Então, tinha um local explicitamente, especificamente para o Uber passar e parar e pegar as pessoas. Então, o que facilitou muito a vida de quem queria ir de Uber e quem queria ir de táxi. E, obviamente, só quem queria passar ali pela rua. Obviamente, teve uma retenção, mas em relação à organização, parabéns, tá? Muito bom, excelente, tá bom? Excelente. Não atrapalharam os vendedores ambulantes que tinham lá. Tinha galera querendo fazer dinheiro. Como eu falei para vocês, o brasileiro é assim mesmo. Já falei em vários momentos isso. O brasileiro é um povo que tenta fazer dinheiro da melhor forma possível. Porra, se você vê um cara que está querendo vender pacotinho de coisa na frente de evento, a pessoa escolheu trabalhar. Então, porra, que bom que não teve problema isso. Tinha gente lá, tinha ambulante vendendo coisa lá. Então, não tem problema nenhum isso. Compre quem quiser, tá? Então, parabéns aí à equipe da polícia. Parabéns à equipe da... Acho que é CET. Me corrija se eu estiver errado, tá bom? E parabéns à organização do evento que isso ficou bem... O fluxo ali de trânsito na frente ficou muito bom. Como eu falei, São Paulo tem muito fluxo de carro. E, obviamente, ia ter retenção ali. Mas, no geral, eu achei que ficou bom, tá bom? Não tive problemas, por exemplo, para ir embora com o aplicativo, né? Mas tinha a parte de estacionamento ali dos ônibus também. Estava bem organizado. Então, não vi ônibus atrapalhando muito o trânsito. Então, parabéns aí, viu? Adicionando pontos aí que a Mandy falou sobre as saídas de acesso, né? As saídas do evento tinham... Eram bons espaços. Eram bem espaçadas. E tinha, sim, fluxo de acessibilidade, né? Bem legal. E isso é muito bom, tá? Muito bom. E tinha mais de uma saída. Tinha... Se eu não me engano, tinha, acho que, quatro saídas, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado aí. Mas tinham cerca de quatro saídas que eu vi, né? Saídas laterais e aquela saída principal lá. Então, bem legal. A pessoa podia, a qualquer momento, meter o pé para casa, né? Muito bom isso, tá bom? Isso é excelente. É um excelente ponto. Você fazer com que um evento desse porte tenha entradas e saídas que funcionem de verdade, né? Bom, chegamos no ponto que você que está neste vídeo assistindo o Zerão aqui queria, tá bom? Vamos falar sobre os problemas. Vamos falar sobre pontos negativos diretamente, tá? São as críticas. Ao meu ponto de vista, como eu falei para vocês, esse vídeo aqui é total minha opinião como criador de conteúdo, como usuário, como pessoa que foi lá, filmou, andou e... Enfim, eu fui todos os dias, do dia 11 ao dia 15. Então, eu vi toda a intensidade de pessoas, tá? E lembrando que eu não só fui no dia 11, eu fui no dia 10, tá? Então, eu fui lá. Vocês sabem que eu trabalho no Flow Games, né? Então, eu também fui lá, ajudei a montar o stand do Flow Games. Então, eu vi o evento antes de vocês. Então, eu sei como é que funciona lá, diretamente, tá? Então, é uma crítica minha em relação à BGS do jeito que está hoje, tá bom? Bom, primeiro de tudo, em relação a todas as BGS que eu fui, esta é de longe, de longe, a BGS com menos entrega de conteúdo para o público de todos os tempos. De todos os tempos, de todos os tempos. O que eu senti andando na BGS é que a BGS virou um shopping. É um shopping. Você que andou pelo evento, você... Diga nos comentários aí, se você concorda ou discorda. Diga aqui nos comentários. Fala pra mim. A BGS, hoje, em 2023, BGS parecia um shopping. Tinha loja para todo lado. Só loja. Mas era só loja. Os criadores de conteúdo que foram lá, foram nas lojas, entendeu? É, foram nas lojas. Não tinha o que vocês estão acostumados a ver, o que vocês estavam pensando que ia ter. Não tinha. Todos os influenciadores que foram lá, foram em estandes de lojas. Então, o que eu senti é que a BGS era um grande shopping e não um evento de games. Acho que todo mundo percebeu, né? Não foi muito difícil de perceber, que a BGS não tinha YouTube, não teve Twitch, não teve Facebook, não teve TikTok, não teve Quai, não teve Trovo, não teve nada. Não tinha nada. Não tinha nenhum stand de plataforma de criação de conteúdo de games. Não tinha. Tinha um stand da Urru lá, que é uma TV, um canal fechado, né? E que ela, de vez em quando, tem contratos com empresas que produzem conteúdo de jogo, mas diretamente não é só isso que ela faz, né? Então, não tinha, não tinha nada disso. Nada que vocês estão acostumados a ver. Aquelas atrações, né? É, aquelas coisas. Por exemplo, teve um ano que o YouTube tinha tirolesa, mano. Tu via o Leon e a Nilce pendurado na tirolesa pra lá e pra cá. O BRKS Edu no palco dando estrelinha. Tacando camisa pra galera. É, não sei o quê, que é brinde, caralho. Porra. Entendeu? Era assim, mano. Isso é muito legal, cara. Tem a galera que vê vídeo no YouTube. Ela quer ver, quer lá ver o cara que ela assiste, ela quer lá e ter interação. Meet and greet pra caralho, entendeu? O que tinha. Tu ia lá ver a cara do Alonzoca, a cara da abelha do Alonzoca. Você ia pra ver a cara do Celbit lá na puta que o pariu, mas não te importa. Família, tinha tudo, tudo. Isso faz falta na BGS. Como eu falei, todos os criadores de conteúdo, influenciadores, streamers, bolgueiros, instagramers. Todas as pessoas que criam conteúdo de games, tá? De games. Estavam em lojas. Então, não tinha os stands principais. Quando você chegava de cara na BGS, quando você entra na BGS, você já vê o stand do YouTube. Era assim. Sempre foi assim. Então, você não tem isso. Não tinha isso. O que você tinha lá era um stand da LG, stand da HyperX. Que é o quê? Loja, entendeu? Não tem. Não tinha isso. Isso aí fez falta na BGS pra cacete. Vocês não têm noção. Passou total experiência que você estava num shopping que você paga muito caro pra entrar. Somado a isso, a gente não tinha stand da PlayStation. Não tinha stand do Xbox. A gente tinha o stand da Nintendo, que tinha um stand muito grande, muito bonito, tá? Com muita coisa pra fazer no stand da Nintendo. Então, parabéns à Nintendo pelo excelente stand, tá? Tinha jogo. Tinha loja dentro da Nintendo. Tinha... Você podia experimentar jogos lá. Tinha como você jogar Mario Wonder lá na BGS. Como eu falei pra vocês, isso é BGS. É você entrar no evento de games e, porra, poder experimentar um jogo que não lançou ainda. Poder experimentar alguma coisa que tá pra lançar. Jogos que você, cara, não comprei. Eu queria ver como é que é. Eu queria experimentar pra comprar. Tá lá. Isso é legal, sabe? E aí, no stand de ver a loja, pra mim, super de boa. Mas eu acho que a proposta do evento de games é... Games, porra! Não tinha isso. Não tinha. Faltou isso. Só eram poucos os stands que tinham games pra jogar. A nuvem tinha games. Tinha jogos lá pra jogar da nuvem. Tinha lançamentos lá pra jogar na nuvem. Tinha stand da SEGA. Então, cara, foi muito legal ver o stand da SEGA, tá? Vi tinha o Sonic lá. Então, porra, mano. O stand da SEGA, em 2023, é muito legal ver o stand da SEGA. Tanto pra mim, que sou o véio de pé, o paia, né? Que tenho um sentimento nostálgico de ver isso. Então, é bem legal. Foi bem legal ver o stand da SEGA lá. Mas, a gente não viu os stands que trazem a essência do ABGS Brasil, né? Bom, vamos falar sobre um ponto que é o preço, tá? Como eu falei pra vocês, ABGS é um shopping. Hoje, virou um shopping. É um shopping caro para caralho. É um shopping que é caro pra caralho pra você entrar. Produção, bota na tela, enquanto eu falo isso, os preços. Só bota os preços pra galera ver. Família. Bom, eu, como quem não quer nada, cheguei lá na... Eu tô com a colinha aqui, tá, gente? Eu cheguei lá na BGS, que eles já estão vendendo ingressos pra BGS 2024, tá? Então, você já podia comprar os ingressos lá. Na hora que eu estava saindo, assim, na saída, tinha um painel de compra lá que você já poderia garantir os seus ingressos pra BGS 2024. Inclusive, tinha pacotes lá que tinha camisa e tudo mais, né? Acesso VIP, enfim. É, cara, vou falar pra vocês. Aqui, eu tirei foto lá. Eu cheguei como quem não quer nada e falei assim, posso tirar uma foto pra depois eu ver? Então, tirei foto pra mostrar pra vocês. Bom, aqui, o primeiro lote, meia, tá? Meia. O que que é meia? São menores de idade, né? Qualquer coisa que, dentro da legislação do Brasil, considerado meia entrada, né? Você pagava o primeiro lote de quinta-feira, R$99, tá? Um dia, meia, né? E aí, o inteiro era R$198, tá bom? R$198, é o preço que tá aqui, que eu tirei foto lá, tá? E aí, você tinha aqui o ingresso premium. O premium te dá acesso a algumas outras coisas. O primeiro lote de um dia de premium é R$398. Você acha que isso, de fato, não... Aliás, R$99 não é um preço muito caro. Mas um dia, um dia, para agora, analisa todo o vídeo que eu falei até agora, todo esse tempo que eu tô falando pra vocês, os pontos que eu tô falando pra vocês, e analisa que R$100 é um preço que você pagaria pra entrar na BGS, pra entrar no shopping. Você pagaria R$100 pra entrar no shopping? Tipo, você entra no shopping Morumbi, enfim, entra no shopping aí de São Paulo, na sua cidade. Se o Celbit estivesse lá dentro do shopping, você pagaria 100 conto pra entrar no shopping? Só pra ver o Celbit? Porra! Porque a única coisa que você vai fazer lá, nem todo mundo tem bala na agulha pra poder chegar lá e pagar R$2, R$3 mil numa cadeira gamer, R$2, R$3 mil num volante, que o que vende lá é produto gamer. Produto gamer é produto premium. Se é premium, é caro, entendeu? É assim que funciona. E R$100 pra gente entrar no evento, eu acho que é muito, muito, muito caro. Muito caro. É fora da nossa realidade de um salário mínimo de R$1.300 e pouco, né? Mas quando você coloca isso, claramente você elitiza um pouco o acesso e o poder aquisitivo lá dentro. Se você coloca um ingresso, um prêmio de R$398, você claramente tá dizendo que uma pessoa que tem salário mínimo, você não vai conseguir entrar lá naquela porra, entendeu? Se entrar, não vai conseguir comprar nada. É basicamente isso. E aí não para por aí, tá? Não para por aí. A gente tem aqui sábado, o lote de sábado, pra vocês terem noção, lote 1, tá R$149,6, tá? A inteira tá R$298 do sábado, do sábado. E aí é que a gente tem o prêmio do sábado, o prêmio, o prêmio do sábado tá R$598. Quinhento, um dia! Eu não tô querendo, eu falo pra vocês, não é sacanagem, tá na tela aí, vocês viram, tá? Aí você não para por aí, tá? Não para por aí. A gente vê o seguinte, ó. E aí você tem o passaporte prêmio aqui do dia 9 ao dia 13, que é o 9, 9, 10, 11, 12, 13. São cinco dias. O prêmio é quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? Que é o que dá acesso ao dia de imprensa. O passaporte prêmio dá acesso ao dia de imprensa, onde os criadores de conteúdo, imprensa, canais jornalísticos e tudo mais, tá fazendo filmagem lá e criando conteúdo lá. É um dia que pra gente que cria conteúdo é um pouco mais tranquilo, porque é bem mais vazio e dá pra gente gravar conteúdo com mais espaço, né? Só que a meia tá R$699, R$699, meia. A inteira de... Mano, o passaporte de prêmio inteira tá R$1.390, em fucking 8. Mano, R$1.398 é um salário mínimo. É um salário mínimo. É bem maior do que o salário mínimo, né? E aí a gente tem aqui mais um nível de prêmio, tá? Eles colocaram mais um nível de prêmio que eu não sabia que tinha esse nível de prêmio, que é o prêmio camarote. É o passaporte camarote passaporte. Que eu não sabia que tinha isso, nem faço ideia. Aqui é o seguinte, compre o passaporte camarote e ganhe uma camisa oficial. Puta que pariu, família, na moral, cara. É isso que o camarote dá? Uma camisa? Se bem que a camisa da BGS é R$100, você vai na BGS, a camisa é R$100. Então tá explicado, né? Compre o passaporte camarote e ganhe uma camisa ou prêmio oficial Insider. Insider, eu não tenho nada contra vocês. Eu amo as camisas da Insider, são excelentes. É, de qualidade. Só que, porra, mano. R$1.796 o ingresso, passaporte camarote, que dá direito a uma camisa. Família, família, cara, eu não sei se vocês sentem o mesmo impacto que eu. A BGS, ela não consegue oferecer conteúdo pra você que vai no evento, pra você pagar R$1.398 a R$1.796, pra ir todos os dias. Pra você ir lá comprar isso no primeiro lote. Família, eu quero que você... Família. Lote 1 é o lote mais barato. Você imagina isso no último lote, tá? Pensa nisso. Você aqui, tipo assim, cara, não tem dinheiro agora. Vai perder o primeiro lote, daqui a pouco vai o segundo lote. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro, eu acho. Enfim, pensa nisso nos últimos lotes. Família, hoje, hoje, eu não vejo... Mano, acho que nem o ingresso da Taylor Swift era esse preço. Família, R$1.796, R$1.398. É ofensivo esse valor, sabe? É ofensivo esse valor. Num país onde a gente tem um botijão de gás a R$100, a gente, o nosso salário mínimo é R$1.300 e pouquinho, sabe? Isso aqui elitiza muito a BGS, sabe? E o gaming no Brasil é uma coisa que tá no nosso... A gente ama isso. É bem popular isso, sabe? A gente vê aí jogos como o Free Fire que, caraca, impulsionaram absurdamente vários criadores de conteúdo no Brasil a se sarem do nada, do absolutamente nada, de viver uma vida bem difícil a poder comprar carros esportivos e ganhar salários milhões por mês. Graças ao Free Fire, que é um jogo que caiu na graça do povo pela simplicidade, leveza e a possibilidade de você jogar essa merda em qualquer celular, né? Quando você coloca isso, por exemplo, se você leva um criador de conteúdo de Free Fire, por exemplo, você não consegue trazer essa pessoa. Como é que uma pessoa que ganha um salário mínimo por mês vai conseguir pagar isso aqui, mano? Não dá. BGS? Porra, BGS. O Brasil é um país que tá no top 10 aí de consumidores de games do mundo. A gente paga um dos valores, se não o valor mais caro que tem de conteúdo de games, não existe isso, sabe? Eu acho que isso tá extremamente, absurdamente, beirando a loucura. Isso, né? Eu entendo que isso tudo é... Esse valor que tá aqui é simplesmente um repasse de valor de custo pra fazer o evento acontecer. Eu entendo isso. Eu entendo que a gente tá vivendo épocas de custo de energia elétrica, de mão de obra, tudo é refletido. Material, aluguel, tudo tá caro. E quem paga isso é você que paga R$1.398 no ingresso prêmio pra ir todos os dias na BGS. Pra poder entrar lá e ter stand de loja. É um shopping BGS hoje em dia. Gente, é... Falei esse vídeo aqui. Eu sabia que ia ficar longo, né? Eu tô aqui há mais de uma hora falando já nesse vídeo, né? O editor vai... Coitado do editor, mano. O editor vai fazer mágica aí pra vocês, né? Pra deixar esse vídeo um pouco menor, né? E mais interessante de assistir. Mas, cara, eu vou falar pra vocês. Eu tô em choque. Quando eu vi esse valor, eu fiquei em choque. Eu falei, não, eu tenho que fazer um review da BGS e falar pra vocês. Cara, eu... Como eu falei pra... Como eu comecei no vídeo, eu falei pra vocês que eu agradeço. Eu agradeço muito a BGS. A BGS, ela é um gás pra gente que cria conteúdo, sabe? É... Poder ver vocês é a parte mais importante na minha ida pra BGS. Eu posso falar isso pra vocês abertamente aqui como criador de conteúdo. Abertamente. Posso ser taxado como bobão. Não ligo. Posso ser taxado como bonzinho, como eu já ouvi várias vezes. Você é muito bonzinho. Minha. Foda-se. A BGS ir no evento desse pra ver vocês é a coisa mais importante pra mim. É o contato com vocês. É vocês irem lá e me reconhecerem, por exemplo. E... Pô, Zero. Pô, gostei de fazer uma foto. Dá um abraço. Tem gente que nem tira foto, só quer me dar um abraço. Eu quero conhecer vocês. Eu fico muito feliz quando eu tenho esse contato com vocês porque aqui, nesse exato momento, eu tô falando com o aparelho. Aqui, nesse exato momento, o criador de conteúdo, ele fala com o aparelho. Ele fala com a parede. Ele fala com uma lente. Entendeu? Você ir no evento e você estreita muito o relacionamento com as pessoas porque você vê que é de verdade. É um gás. A Brasil Game Show, ele é um gás. Ela é uma injeção de ânimo para o criador de conteúdo. Eu tenho certeza que qualquer amigo meu, conhecido, ou qualquer criador de conteúdo que tenha caído nesse vídeo e assistiu esse vídeo até aqui, nesse exato momento que eu tô falando ou que alguém que gerou um corte desse momento que eu tô falando vai se identificar. Se você for para qualquer evento e você cria conteúdo na internet, quando alguém te reconhece, você volta com um gás triplicado, quadriplicado. Porque é uma motivação. É como se você estivesse trabalhando numa firma, fazendo um trabalho e aí vir um consumidor, a pessoa que consome o conteúdo que você tá fazendo, aquele serviço, a pessoa vem e fala assim, caraca, tava muito bom, obrigado, entendeu? Pro chefe de cozinha, por exemplo, que faz uma comida e alguém elogia a comida, é um gás pra ele. Então esse evento é um gás pra gente. É um gás pro criador de conteúdo. E quando a gente vê a BGS desse formato que tá hoje, me preocupa bastante se a BGS ela vai conseguir se manter. Porque se ninguém comprar ou se o número de ingressos, o número de expectativas que eles estipulam, né? Tem um cálculo isso aí. Tem um cálculo que eles jogam na tabela, tipo assim, estimamos que tantas pessoas comprem esse ingresso. Então eles, pra soltar esse valor aí, pra fazer com que o evento exista, existe um cálculo de estimativa pra tornar possível. Acho que o mínimo, do ponto de vista empresarial, é que o evento se pague. O mínimo, né? Mas se as pessoas começarem a parar de ir na BGS pelo valor de entrada e a ausência de conteúdo que torne relevante a pessoa gastar esse valor, eu acho que a BGS vai acabar. Sendo bem sincero pra vocês, eu acho que a BGS tá aí, se posso até falar que entrando no mesmo ritmo da E3. Porque a E3 começou assim. Valores absurdos, o chão lá pro expositor era absurdo, a ponto que surgiu outra forma e acabou. Se surgir outra forma de ter evento no Brasil de games em que os expositores, a galera dos indies... Mano, pra vocês terem noção, quanto que deve ser? Se tiver algum desenvolvedor indie que pagou, fala pra gente aqui no chat quantos comentários aí. O valor, eu queria saber quanto é que custa pra um desenvolvedor indie colocar um stand ali, sabe? A área dos indies é extremamente pequena. Se é pequeno, significa que não teve dinheiro pra expandir ali a parte de indie. Você pensa, se alguns expositores pararem de ir lá, Playstation já não vai mais, não é dinheiro que entra. Xbox, YouTube, Twitch... Mano, se acabar a BGS, se eventos desse porte começarem a desfalecer, isso vai dificultar pessoas que estão em ascensão a terem a experiência que é um evento de games no Brasil, sabe? É difícil falar isso pra vocês, mas do meu ponto de vista, eu não sei se a BGS permanece por muitos anos, mas do jeito que tá hoje, não. Eu acho que, mesmo que se tivesse todos os stands que sempre tiveram e todos os conteúdos e atrações que sempre tiveram com esse valor, eu acho que a tendência é a BGS acabar. Muitas pessoas que eu conheço do meio simplesmente falaram, não, não vou, mas por que eu vou pra BGS? Não tem nada, né? Não tem nada. E às vezes a pessoa até vai um dia pra poder ver a galera que segue, né? Como eu falei, o contato com vocês é... pra mim, é uma coisa muito importante, né? Eu levo muito sua série, eu adoro quando vocês falam comigo lá. Então, a minha ida pra BGS, a principal, tá? A principal, o principal fator motivacional pra eu, como criador de conteúdo, ir até a BGS é ver vocês. O segundo é ver meus amigos. É... E o terceiro é a gente, obviamente, fazer coisas com stands, fechar, né? Twork, conversar, enfim, são... é... Vamos ser sinceros aqui, não sejamos hipócritas, né? Ninguém vive de amor. Então, é sempre legal quando a gente consegue fechar coisas, né? Como criador de conteúdo, a gente consegue fechar coisas. Então, é bem legal isso também. Mas, eu acho que o fator principal que me motiva a ir pra BGS é ver vocês. E, se a BGS continuar assim e vocês não forem, eu não vou, basicamente, isso. Entendeu? Bom, senhoras e senhores, gente, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí. Se você é novo ou nova, inscreva-se aqui. Desculpa esse vídeo longo, mas foi um puta desabafo. BGS, porra, organizadores da BGS, vocês têm a faca e o queijo na mão. Vocês estão num país em que tá no top 10 de consumidores de jogos do mundo. Poxa, vocês se consideram a maior feira de games da América Latina. E, agora, a mais cara também, né? Pode colocar aí na lista, tá bom? Senhoras e senhores, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência, tá? Se você é novo ou nova, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Gente, vamos torcer pra que a BGS volte, né? Volte a ser o que era antes. senão, já sabe, né? Quem não dá assistência, abre concorrência. Tchau. Tchau. Tchau.